Eu tô morrendo de fome. Hum, então você tá com muita fome? É verdade, você brincou bastante hoje a tarde. Eu brinquei bastante. Eu li um livro também e era cheio de coisa. Cheio de desenho. Mas com o que você brincou? Porque eu não tava conseguindo enxergar muito bem até você e meus óculos. Eu brinquei de bola. Eu choquei a bola na cabeça do Pedro. Do Pedro? Mas ele não se machucou não, né? Não, ele não machucou não. Ufa, ufa, ainda bem. Mas é o meu barriguinho. Espera só um minutinho que eu vou buscar uma coisinha pra você comer, tá bom? Eu vou buscar pra você e pro Pedro, na real. Só um minutinho. Tá bom. Ai, ai. Ai, como eu gosto daqui, mas eu não vejo a hora de conseguir um papai logo. E eu vou sair. Cadê? Tá, pra você e pro Pedro. Enche a pança aí. Nossa, que legal. É o fácil, que delícia. Sim, faz muito bem pros ossos, pra vista, pros cabelos, pras linhas dos pés. Faz muito bem. Ah, tá bom. Então eu vou dar um pro Pedro e a gente vai comer. Você gostou? Se quiser eu posso trazer um ketchup pra você comer com alface? Alface com ketchup? Ué. Nossa, mas você é um esquisito. Rá, que na minha infância a gente se virava com o que tinha. Mas enfim, vai lá entregar pro Pedro o seu alface. Ah, tá. Obrigado pelo alface. De nada. Eu fico feliz que você gostou. Que delícia. Vou ficar no menos tarde. Tá bom. Já tá ficando tarde, viu? É melhor vocês se apressarem. Tá bom. Pode ir dormir também. Tá bom. Não precisa ficar vigiando a gente, que a gente já vai mimir. Não preciso não, tem certeza? Tenho. Hum. Então tá bom. Tá. Pedro! Ah, tá à noite. Pedro! Tô aqui! Quem que foi? Tô aqui, não fala nada não, senão ele vai ouvir a gente. Olha só, você não vai quer dizer o que ele fez comigo agora. Eu tô pispada, tô pispada. O que que foi? Com poliante, com poliante? Ele deu alface pra gente comer. Alface. Alface. Eu achei isso uma palhaçada, mas eu não vou falar isso pra ele, né, daí? Só que eu já tinha pegado dois de lá na cozinha. Você comprou dois pra mim, né? Dois pra mim. Não, eu só peguei um pra cada. Ah, tá bom, tá bom, pelo menos. Hum, é bom, hein? Hum, delicioso. Eu amo lanche. Com esse negócio de alface aqui, eu quero jogar no lanche. Coloca no meio do lanche. Ah, é verdade, não pensei nisso. Agora eu já comi todo o lanche. Ah, agora eu vou precisar pegar outro. Mas, não, 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 coloca no meio do meu lanche, eu não comi tudo ainda. Obrigado. Hum, alface, hum, alface com um, meu, hum. Ficou? Você gostou? Uhum. Ó, é o seguinte, mas a gente pode aproveitar e brincar a noite toda. Brincar a noite toda? Mas aqui já tá a noite toda. Hum, é verdade. Mas é que é o seguinte, você sabe que só tem nós dois aqui, não tem mais ninguém pra brincar? Você só tem uma, você é o meu melhor irmão que eu tenho. Ah, então você também é a melhor irmã que eu tenho, entendeu? E a única também. Mas eu gosto muito de você, a gente pode brincar a noite toda e aproveitar, entendeu? Entendi, mas Pedro, eu já tô com tanto soninho que eu quero me mader de manhã. Ai, meu Deus do céu. É só você comer uma balinha de mancia que vai melhorar. Pode ser mancia? Aham. Ah, Pedro, mas eu tô com sonhos. Não, não, é que tem que te falar um negócio. Não, mas agora não, Pedro. Vai ficar culhosa até amanhã? Aham, eu tô curiosa. Tá curiosa, não? Eu não tô curiosa. Aham, então eu não vou contar mais pra você, é um negócio surpreendente que ninguém vai saber. Um negócio surpreendente que ninguém vai saber? Nem o governo dos Estados Unidos pode saber. Oh, interessante. Agora, agora eu fiquei curiosa. Não, você não tava curiosa? Não, mas Pedro, agora eu tô curiosa. Tá bom, tá bom. Eu te conto, mas não pode contar pra ninguém. Tá bom. É um segredo, segredo, segredado. É um segredo, segredo, segredado. Eu não vou contar pra ninguém, eu sou de dedinho. De dedinho? Uhum. Com todos os dedinhos? Não, só com o dedinho. Ah, esperta. Ó, é o seguinte. Ó, eu vou contar pra você, mas não pode contar pra ninguém. Uhum. Tá indo o quê? Ó, é o seguinte. Não ri não. É um negócio sério. Faz cara de sério. Eu sou sério. Tá bom, tá muito sério. Ó, é o seguinte. Eu sou um herói. Tô brincando. Eu sou. Não, é que eu sou uma pessoa que já se foi, mas voltou. Como assim? Uma pessoa que já foi e voltou? É então, é que tipo assim, eu tenho seis anos. Só que de novo. Não dá pra entender. É porque eu sofri um acidente há muito tempo atrás. E meio que acidente, bugou todos os meus sistemas. E eu vi um fantasma, não sou um fantasma. E agora, eu sou um garoto fantasma. Ai, Pedro. Pode falar. Você tá roubando e achando pra falar esse negócio. Chegando a sério, pô. É sério? Eu tô falando a verdade. Olha pra trás. Eu sou um fantasma. Ah, que coisa. Não, não. Pera. Mas, mas, mas eu sou seu amigo ainda. Não, sei. Depende de mim. Eu sou seu amigo ainda. Tia. Eu não sei, não. Ah, você. Você. É lógico, eu sou um fantasma. Tia. 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 Ai, mas, 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 meu Deus. Tia, 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 tia. Ai, meu Deus. Que gritaria é essa? Tia. O que tá acontecendo, coelhinha? O Pedro. O Pedro é um fantasma. O Pedro é um fantasma. O Pedro é um fantasma? É que a gente tá brincando de casa fantasma. Não. Tia. O Pedro é um fantasma. O Pedro é um fantasma. Meu Deus. O Pedro é um fantasma. Eu não preciso. Você tá chorando porque você perdeu na brincadeira do caça fantasma? Não. Não, não. Ele é um fantasma. Ele faz... Ele voou na minha frente. Mas, ele é um fantasma? Mas, ele tá bem aqui. Ele tá aqui. Ah, você quer acreditar em mim, por favor. Você sabe que fantasmas não existem. Então, é... Então... Pedrinho, você tá dando sustos nela, alguma coisa do tipo? Eu sou um fantasma, tinha que dar sujo, ela fica com medo. Não, é um fantasma de verdade. Fica branco, o olho dele é roxo e... E ele é vermelho? Ele tava voando. Olha, coelha, eu acho que isso aí, pode ser que você tá com muito sono, entendeu? Eu acho que você devia era dormir um pouquinho. Sono? Eu não tô com sono. Eu tô bafo agora, porque você não acredita em mim. Mas... Mas não tem como eu acreditar, você falou que ele é um fantasma, mas ele tá bem aqui na minha frente. Eu perdi, ele é um fantasma. Ele não é um fantasma. Ele falou que ele foi embora, porque... Olha, olha, veja só, veja só. Fantasmas são intangíveis, ou seja, tudo atravessa eles. Pedrinho, eu não consigo atravessar eles, tá vendo? Né, ó, tá vendo? Eu consigo. Dois. Acho que eu vi coisa, então. É, eu acho que você viu coisa. Talvez você esteja com muito sono, coelhinha. Pode ser. Pode ser que isso aconteceu. Eu vou usar o banheiro já, que vocês estão doidas aí, entendeu? É, mas enfim, coelhinha. Não precisa fazer essa gritaria toda, não precisa. Enquanto isso, acho melhor você se preparar pra dormir, tá bom? Eu vou lá ajeitar mais algumas coisinhas e já volto. Tá bom. Não existe fantasma? Cadê o pedro? Coelho, eu tô aqui embaixo. Olha, é o seguinte, é pra você ter contato pra ele. Você, você... Você é o fantasma? É lógico que eu sofro, eu falei pra você. Mas é um fantasma! Mas relaxa! Ó, sabe o que ele falou, que é pra você ser intangível? É verdade, ó. Viu? Eu posso atravessar os objetos. Meu Deus, como é que você... É que eu sou um fantasma. Eu sabia que você é um fantasma! O tio! Não, não, na verdade, Ei, você é um pedro ainda, né? É lógico que eu só falei pra você. Eu falei que eu se fui há muito tempo, entendeu? Aí, eu meio que buguei. Agora eu sou um garoto, metade garoto, metade fantasma. Mas você, você, você ainda é meu irmão? É lógico, sem você. Então eu sei. Hum, shh, shh, shh. Passou uma oitania aqui, Nossa, que é até congelado. Você me chamou, Coelhinha? Não, não chamei, não. Pode ficar lá, vai, shh, shh. A gente tá brincando de tio e tia. Aí eu chamo de tio. Tá bom, hein? Então eu já vou indo, então. Qualquer coisa pode chamar. Tudo bem. Já sei. Você ainda é meu amigo e você é um fantasma. Então, já sei. Ó, eu tive uma brilhante ideia. Que ideia? Você tá vendo a lâmpada da minha cabeça? Tô fazendo plim. Ah, sim. Que ideia. Aham. Ah, então a gente pode doar o tio. Porque você é um fantasma e eu não acredito em fantasma. Eu não sou mentiroso. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não tinha passado essa possibilidade. Mas a gente vai ajudar o tio. Ah, você aparece lá. Você vai aparecer lá. Vai. Tá bom, tá bom. Calma. Eu vou deixar só você vendo. Ai, só você consegue me ver um pouquinho. Tá, onde que ele tá? Eu não sei onde ele tá. Ele tá aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Ele tá na cozinha? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como que eu vou... Vou estalhar aqui, ó. Nossa, como as estrelas estão bonitas. Calma, eu vou usar no meu escoejo. Eu vou ficar vendo, tá? Tô vendo. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. O que é isso? Nossa, ele é fofinho. Presta atenção que isso vai até em você, hein. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Ih, ele tá com medo. Agora eu apareci pra ele. Eu apareci pra ele. Tem certeza que ele vai aparecer assim? Ah, ele vai vir correndo pra mim. Ele vai vir correndo pra mim. É verdade, né? Coelhinha. Coelhinha, tem alguma coisa muito estranha aqui, coelhinha. Ah, meu Deus do céu. Eu sou o fantasma da loira do banheiro. Sou o fantasma. Ah, meu Deus do céu. Ai, socorro. Coelhinha, coelhinha. Corre, coelhinha. Ai, meu Deus do céu. Ah, socorro, coelhinha. Coelhinha. Coelhinha, fica atrás de mim, coelhinha. Ai, meu Deus do céu, socorro. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Por que você tá doido assim? Não, tem um fantasma ali, Pedro. Eu vi um fantasma ali, Pedro. Por que ele tava correndo? Tava no banheiro, nossa. Fantasma o quê? Fantasma não existe. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? O que que houve? Você tá ficando doido. Deve ser um sono. É, vai dormir. É, vai dormir. É verdade. Parece que... Será que não foi pra você beber café? Eu acho que eu tô com muito sono mesmo. Eu acho que eu devia dormir, viu? Tá bom, você toma cuidado pra não fazer xixi na cama. Bem lembrado, eu vou no banheiro antes. Galera, crianças, eu acho que você devia dormir também. É, eu já vou dormir também. É, dormia pras crianças. É, mas você é criança, menino. Eu não, eu sou pré-adolescente, menino. Meu Deus do céu. Não, mas é porque... Depois tem que dar umas aulas de português pra ser menino aqui. Mas, enfim, vamos dormir todo mundo, por favor. É só pé-quinhas. Ah, Pedro. Foi muito legal brincar com você. Vai ser um irmão muito legal. É um fantasma muito legal. Mas eu tô com sono agora. Preciso dormir, pode esclarecer a minha beleza. Mas, 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 a gente nem brincou. Aí, eu vou brincar a noite toda. Mas, a gente brincou o dia inteiro. Sim, mas tem tanta coisa que a gente dá pra fazer. Tem muita coisa. Agora eu entendi. Você não sente sono. É, é bem pouquinho. E eu também não sou a Lúcia. Calma aí, eu vou pegar um negócio pra deixar animada. Um negócio pra deixar animada? Aí, cadê você? Eu tô com tanto sono. Eu peguei chocolate. Chocolate? Mas aqui não tinha chocolate. Onde é que você arruma chocolate? É aqui, ó. Ah, é? Você não pode vir comigo, nem esqueci. Mas tá lá na dispensa, Candida. Eu queria ver o fantasma também. Você queria ver o fantasma? Ixi, Maria. Chocolate é maravilhoso. A gente pode brincar a noite toda agora. Eu tô muito cuidado. Tô muito cuidado. Tá, tá. Mas, ó. Não fica esse dedo de ver o fantasma, não. Tem que acontecer uma coisa antes. Acontecer o quê? Tem que ir pro céu. Entendeu? Essa faixa não é tão legal. Entendi. Mas eu não quero me separar de você nunca. Eu também não. Você é um irmão muito legal. Agora a gente pode brincar a noite toda porque eu tô com chocolate e eu tô muito feliz.